É-nos pedido aqui para identificarmos o gráfico da função. E a função é f de x igual a 2 vezes 3 elevado a x. Dão-nos três opções. Coloquem o vídeo em pausa e tentem determinar qual destes gráficos é o gráfico de f de x. Ok, vamos fazer isto juntos. Sempre que tivermos uma função destas, em que estou a usar um certo número e a multiplicá-lo por outro número elevado a um expoente, isso diz-me que estou a lidar com uma função exponencial. Então vamos pensar sobre duas coisas. O que acontece quando x é igual a zero? Qual é o valor da nossa função? Bem, se olharmos para esta função, seria 2 vezes 3 elevado a zero, que é igual a... 3 elevado a zero é 1, é igual a 2. Uma forma de pensar, no gráfico y igual a f de x, quando o x é igual a zero, o y é igual a 2. Outra forma de pensar é... Este valor na função exponencial, por vezes chamado valor inicial, é como se em vez do eixo do x, estivéssemos a pensar no eixo dos tempos, ou eixo t. Por isso é chamado, por vezes, valor inicial. Mas a intersecção com o eixo dos y, ou ordenada na origem, é descrita por isto, quando temos uma função desta forma. E vimos aqui mesmo, f de zero, 3 elevado a zero é 1, ficamos só com o 2. Então, qual destes gráficos tem ordenada na origem igual a 2? Aqui, a ordenada na origem parece ser 1. Aqui, parece ser 3. Aqui, a ordenada na origem é 2. Só por este processo de eliminação, podemos ficar confortáveis. Este terceiro gráfico é, provavelmente, a escolha certa. Mas vamos continuar a analisá-lo para ficarmos com mais certezas. E para ficarmos com as ferramentas que nos permitam analisar qualquer função exponencial, vamos concentrar-nos neste número 3, a que damos o nome de razão. Porque sempre que aumentarmos o x em uma unidade, vamos ter o 3 com um expoente mais elevado. Ou seja, vamos multiplicar outra vez por 3. Por exemplo, f de 1 vai ser igual a 2, vezes 3 elevado a 1. 2 vezes 3 elevado a 1, ou 2 vezes 3, é igual a 6. De f de 0 para f de 1, estamos basicamente a multiplicar por 3. E continuamos a multiplicar por 3. Para o f de 2, vamos ter de multiplicar por 3 de novo. Vai ser 2 vezes 3 ao quadrado, que é igual a 18. Mais uma vez, quando aumentamos o x em uma unidade, estamos a multiplicar o valor da nossa função por 3. Então, vamos ver qual destes gráficos faz isso. Neste, dizemos que intercepta o eixo dos y no sítio errado. Mas à medida que vamos de x igual a 0 para x igual a 1, vamos de 1 para 3. E depois, vamos de 3 até perto de 9. Parece que este tem uma razão 3. mas o valor inicial é um valor diferente da função que nos interessa. Este parece ser o gráfico de f de x igual a 1 vezes 3 elevado a x. Aqui, começamos no 3. E quando o x é igual a 1, parece que estamos a duplicar de cada vez que o x aumenta em uma unidade. Isto parece ser o gráfico de y igual a... Tenho o valor inicial ou ordenada na origem igual a 3. E se estamos a duplicar cada vez que aumentamos o x em uma unidade, 3 vezes 2 elevado a x. É este gráfico aqui. Tal como disse, este primeiro gráfico parece que é y igual a 1 vezes 3 elevado a x. Estamos a triplicar de cada vez. 1 vezes 3 elevado a x. Ou podemos só dizer y igual a 3 elevado a x. Agora, este aqui é bom que funcione, porque já o marcámos como solução. Vamos ver se, de facto, é este o caso. Então, quando aumentamos o x em uma unidade, devemos ter de multiplicar por 3. 2 vezes 3 é, de facto, 6. E quando aumentamos outra unidade, devemos ir para 18. Fica um pouco fora do gráfico, mas parece ser um valor razoável, porque estamos a multiplicar por 3 todas as vezes. Também podemos ir em sentido contrário. se diminuirmos o x em uma unidade, devemos dividir o y por 3. 2 a dividir por 3. Isto parece bem próximo de 2 terços. Portanto, devemos sentir-nos confiantes com a nossa terceira opção. para a nossa terceira opção. Tchau. Tchau.